Luzia Costa é fundadora do grupo Sobrancelhas. Luzia, eu quero saber a história do grupo. Me conta. A história do grupo é muito interessante. É uma história longa que eu não vou conseguir contar tudo, mas depois de 10 anos, mais de 10 anos no mercado, tentando, tive vários negócios, abri, quebrei, fechei, passei por momentos muito difíceis e essas experiências que eu fui vivendo com outros negócios, fez com que eu tivesse essa ampla gestão hoje de a visão de realmente montar o grupo e que desse tão certo, né? Devido a tantas experiências. E depois do mercado, que eu entrei no mercado da estética, bem no ramo de escolas de estética também, eu tive a visão de montar a primeira franquia do grupo, que é a Sobrancelhas, voltado para o segmento de embelezamento do olhar e da face. Quando foi isso? Foi em 5 de dezembro de 2003, quando nós fundamos a primeira loja piloto no Talbater Shop. E hoje, quantas unidades você tem? Quase 200 unidades espalhadas no Brasil, 4 na Argentina e estamos implantando na Bolívia. Qual é o modelo de negócio de vocês? Como funciona? A Sobrancelhas conta com dois modelos de negócio. O quiosque, que é o modelo enxuto de negócio, que é esse, 7 metros quadrados, a gente consegue atender, colocar quatro meninas atendendo, que o nosso franqueado consegue adquirir um faturamento de mais de 30 mil por mês. E qual que é o lugar indicado para se inaugurar um quiosque? Shoppings, galerias e hipermercados. E temos também o modelo de loja, que conta com um mix de serviço maior, porque o quiosque nós trabalhamos com a parte de design de sobrancelha, alongamento e permanente de cílios. E a loja a gente trabalha com a parte de micropigmentação, depilação, que é um mix de serviço maior, para que esse franqueado, também uma vez que ele já não esteja mais dando conta de atender no quiosque, ele consiga aumentar o leque dele para a loja. E a partir de quanto é o investimento no quiosque e da loja? O quiosque em média 110, 120 mil, loja está na média de 150, 160 mil. Depende do ponto, localização, se tem CDU de shopping, se não tem, aí varia nas negociações, mas a média é isso. E o que te diferencia nesse mercado de sobrancelhas? O nosso preço é muito atrativo, nós trabalhamos com a necessidade de área da mulher, então são valores pequenos, onde a gente consegue atingir todos os públicos. O nosso serviço é express, nós não trabalhamos com hora marcada, então ela consegue chegar e ser atendida. Todos os nossos equipamentos, todos os nossos materiais são descartáveis, então ela tem essa segurança, né? A gente oferece esse conceito de saúde e beleza junto, todo esse cuidado mesmo com a nossa cliente, uma técnica totalmente diferenciada. Trabalhamos com as medições precisa, fazemos o estudo único de cada rosto, porque a sobrancelha é a moldura ali que está dando forma nesse rosto, então a gente oferece um tratamento completo. A gente não só tira a sobrancelha, mas como a gente trata. Muitas pessoas não sabem, mas assim como a pele, o cabelo, a sobrancelha tem que ser tratada quando eu tiro, para que ela não enfraqueça, para que ela não tenha queda. E junto nós temos produtos específicos de tratamento, onde a gente passa nessa cliente, ela recebe não só retiro do pelo, mas um tratamento completo. Temos o cero nutritivo, temos uma linha completa de produto também, onde o franqueado consegue também ganhar dinheiro com a venda dos produtos, não só com o serviço. É bem bacana o nosso negócio. Aumenta o ticket, né? E qual que é a meta de expansão desse ano? Para as sobrancelhas? A chegar a 250 unidades esse ano. Parabéns. Quais são as principais regiões que hoje tem, você vê espaço para as sobrancelhas no Brasil? Ou fora? Então, a gente está buscando outros países, né? Como a gente já foi para a Argentina e da Bolívia. As sobrancelhas, graças a Deus, temos em todos os estados do Brasil. E estamos procurando aí crescer um pouco mais no sul, no nordeste, que são as regiões que ainda tem um pouco mais de espaço. Graças a Deus, né? A nossa região aqui de São Paulo e Vale, ela está farta. Então, a gente está buscando essas regiões mais distantes. Legenda Adriana Zanotto Achei Amém.